Boa tarde, Sofé! Muito graças a todos vocês que estarem aqui presenciando essa corrida de cavalo e todas as demais atração da Escolha Fé, Sofé, em plena certeza que tudo foi planejado, trabalhado, construído. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Sofé! Muito grato a todos vocês por estarem aqui presenciando essa corrida de cavalo e todas as demais atração da Escolha Fé Show 2023. Tenho plena certeza que tudo foi planejado, trabalhado, construído com muita dedicação e com muito carinho. Botei até meu amigo aqui para fazer cerca, Cabra Duro, e tenho certeza que teremos uma tarde festiva, uma noite festiva e amanhã teremos muito mais. Desejo a todos os competidores da corrida... E aí É fora da pista, é fora da pista, segura! O campo de vermelho foi fora da pista! Desejo a todos os competidores da corrida... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Atenção O segundo espalho fechou. O gol! Demora! Os 100 metros o batidão já vem pesado lá. Aí vem descendo quem formou. Aí vem descendo o casta. O poeirão já vem comendo no centro. Deixa correr! Cruza reta final. Seja o juiz. Tira a roupa. Alô, Tibor! Rio mel. E a chama. Meu desejo. Gente, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês. Agradecer aos proprietários de cavalo de corrida. Que hoje estão praticamente com o estado todo correndo aqui. Muito obrigado pela confiança. No trabalho de Sergio Roraima e Leonardo Cremonese. Agradecer aos professores de cavalo de corrida. Música Agradecer aos professores de cavalo de corrida. Voz Agropecuária Nune. 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 Voz Agropecária Nune. Voz Agropecuária Nune. O que é isso? E pego... Aí, eu tô tirando e caindo, meu! Olha a merda! E aí, o pego não, você vai correr! E aí, caralho! E aí, o pai, a mira tá piorando, o céu tá piorando aí. Aí, já tá encaixando os animais na tensão! Encaixa não! E aí, pego... Vem aqui cem metros baixando, é pesadona, olha lá Aí já vem três anos, mas vem se marcando Meu Deus do zero, deixa correr Cruz, arreto, afinal Alô, seu juiz, alô Volta azul, volta azul, volta azul pra balança, volta azul pra balança Um relacionamento íntimo, estrago Realiza-se, eu sou inserido Alô, Leonardo, Croma, nós é ali com o CD em caráter de UGC A CIDADE NO BRASIL 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 Agro Picuara Nunes, representação e estúdio dos irmãos Agro Picuara Nunes. Ela que vende bobinha animal, explosão de propriedade de Romualdo, Feitosa, Bonfim, Roraima, Brasil. Treinada pro Raimundo Roque aí, vai descendo a espada de Alasar. Aqui vem descendo, vem descendo a Fênix Lake, uma fêmea 53 queiro, raia de número 3. Estúdio dos irmãos Agro Picuara Nunes, representação e estúdio dos irmãos Agro Picuara Nunes. Zelazirra que vai pilotando o Deandrade, Zelazirra no treinamento, Deandrade e o piloto Castanha. Ali atrás vem ele, o máximo, o macho 53,5 quilos na raia. Mas gosto de outra... Agora vem Fênix, alô Paulo, alô Paulo, alô Doutor Paulo. Atenção, o chão grosso já se encarar. Começa o aquecimento lá. Atenção, o chão grosso já se encarar. Atenção, o chão grosso já se encarar. Todo mundo pra alavanca! Incação, não! Incação, não! O gol! Olha lá, olha lá, olha o Corrida, não deixa correr Cruza a reta final, seu juiz Roraima Brasil, 22 e 23 de dezembro Estaremos lá no festejo de Santa Luzia com a prefeita Núbia 22 e 23 de dezembro Olha, depois não vem conversar, vem do lugar que tem mais juiz De mais juiz, de que condenado Aí nem que chega aqui, foi Rogério que mandou Aí ela se dá um olá com o Rogério Vai lá, vai lá com o meu baixinho preferido Vai lá, pra ver o que que ele fala O Marimor Confirmou, confirmou, confirmou Deu Fênix Slank, de Fênix Slank, de Fênix Slank Senhor, atenção Aí vem ele De um ar Um gol de riso Ele que vem com a fata amarela Duas corridas Uma vitória e uma derrota Ele que é um gol de riso Vai na raio Vai na raio Número 3 Vai ser alterada lá embaixo É isso, Léo Aqui vai descendo na raio De um ar Um gol de riso Ele que vem com a fata amarela Duas corridas Uma vitória e uma derrota Ele que é um gol de riso Vai na raio Número 3 Vai ser alterada lá embaixo É isso, Léo Aqui vai descendo na raio De número 2 Animal Sal grosso Animal sal grosso Em uma corrida Colocou Na gota bancária Em uma única corrida Do Jockey Club De raio Assim ficou isso Primeiro dia No seu estejo De bom fim Classificando De galop No segundo dia Ficou na estampa E furou A cocheira Meçam aqui Se mirando Pra cima deles Põe a ter Saia da pista Por favor Alô rapaz de vermelho Olha essa turma Que tá na pista Sala 3 Atenção 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 O vídeo Atenção Amanhã tem que estar Que tem dia Pra soldado Vá lá Vá lá Agora vem pacífico Com riso Agora Olha os algros Agora É o tiranho Do putando Olha o poeira Eu tô indo No centro De um lado De um lado Bem pute riso De outro lado Olha o peixe sobroso Olha o gol de riso Dando longe Olha o gol de riso Dando longe Deixa eu correr Volta o gol de riso Volta E o proprietário Achou por melhor Tirar o animal Do torneio Então vai ficar O chumbinho Vai ter que galopar Pra amanhã Pegar o pacífico Riso Beleza É mais ou menos Assim que funciona Vambora lá Alô Levima Sente 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 Então o curumi Do pai Tá grande Esse Vitor É carregado Ele tem Ele tem Uma carrada De ferro Em cima dele Ô homem Pesado Ô Nézio Pode comemorar O Vitor Não O Vitor É pesado Não Ele tem que jogar Ele não é sal Não Ele tem que jogar Ele no deserto De sal Ô Pesado Esse Vitor Meu Deus Meu Deus Como é uma bingorna A gente já vai descendo Do galopio lá A gente já vai descendo Do galopio lá Já vem no galopio Alô segurança Cuidado aí Costa nascer Com segurança aí Já vem no galopio Alô segurança Cuidado aí Costa nascer Com segurança aí Costa nascer Com segurança Por favor Aí vem pro todo Vem chumir Ele vem no galopio O galopio no incêndio Do 300 metros Raia do meio Ele tem que ir Nas últimas duas Agora O Sok já balançou E já mandou Pegou nas duas E mandou lá E passar direto Não tem repesagem Aí meus amigos Esse páreo Foi o páreo Que a tampa não abriu E a comissão Mandou voltar É o último páreo Da festa por hoje Aí a gente vai saber Mamba negra Mamba negra Paloma Vem aí Catinta Iracema Aí vem a paloma Também Mamba negra Vai Mamba negra Já desce aqui Na raia 2 Paloma Vem na raia 3 Na raia 1 Tá fechada lá Vamos embora Vamos descer Vamos descer Vamos descer A última A última da tarde Abração especial Meu amigo Brunão Lá de Normandia Aí vai descendo O Paloma Iracema Roraima Brasil A raia de número 3 Safatão Vai Safatão Vai Safatão Vambora E o Roraima Daquele jeito 4 3 Atenção O que é o governo do estado de Roraima? O que é o governo do estado de Roraima? O que é o governo do estado de Roraima? O que é o governo do estado de Roraima?